E aí Gente meu Deus Ai 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 Gente 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 Tô comendo a gente tá preso no cubículo Mas que a gente vai sair daqui Eu não vou sair daqui Ele não pode triscar na gente, você sabe na Jéssica Ele não pode triscar na gente, amor Mas eu não quero mais participar do jogo Gente, eu não quero Agora ele não vai sair da minha casa Vamos, vamos pra banheira Qual a dica? Cadê a dica? É banheira Amor a gente tem que ir filha Fica aqui A gente tem que ir Vai agora Vai Ai meu Deus do céu Vai, vai gente Gente, vocês sempre me deixam atrás Para, volta, volta Não trampa Não tem chave Tem banheira Segura a porta Fica aí Não vai abrir Vem Pega 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 O próximo agora Tão muito medo Não tem manito Tão muito medo Opa gente Carro Lá fora Ele tá indo 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 Vai A chave do carro Chave do carro Eu não to que a chave Não é chave do carro isso Não é Não é Deve estar aberto o carro! Está aberto o carro! O que tem aqui no carro? O que tem no carro? Lá vem ele! Fecha o porta-malas! Fecha o porta-malas! Fecha o porta-malas! Fecha o carro! Fecha o carro! Fecha! 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 Ai meu Deus! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê a pinta? Cadê a pinta? Acho que ele inventou! A gente veio pegar e ir pra gente pegar a gente! A gente está encurralado! A gente está encurralado! Gente, pelo amor de Deus! Esse vídeo merece que a gente está sofrendo muito por causa desse... Meu Deus, o que é aquilo que ele está pegando lá? O balde d'água? O que é isso? Ai meu Deus, é gasolina! Gasolina? Será que é gasolina? Será que é gasolina? Marquinha vai queimar a gente, amor! Moça, não filha! Marquinha, eu estou com medo! Meu Deus! Não destrava o carro! Não destrava! Trava o carro! Marquinha, trava! Eu travei, filha! Não! Você destravou! Trava! Travei! Cadê a gente? Deus! Ele abriu o meu tomado! Ai, não entrava! Ele abriu! Não! Não! Não sai não, gente! Pelo amor de Deus! Ele está indo embora! O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está com o papel! Não, essa chave do portão! Ele está com o papel, gente! Ele está com o papel, gente! Ele está com o papel, gente! Não, não! Tem que esperar o papel, gente! Ele vai trazer alguma dica! Marquinha aqui no carro não tem nada! Não tem papel! Ah! Ele está aqui! Meu Deus! Meu Deus! Essa casa é um labirinto! Eu estou com medo! Esse filho é um negócio desse jeito! Eu não tenho mais para a sua casa, viu? Não tenho mais! Quer dizer, né? Tu não quero que ele mais... Ai! 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 Eu quero sair daqui! Pelo amor de Deus! Eu quero sair! Eu quero sair! Eu quero sair! Ele está com o papel! Ele está com o papel! O que ele falou? O que está escrito? Quarto... Fala, amor! Fala! Ele está ali parado! Ele está ali parado! Ele está parado! Ele está parado! Eu não vou nem a pau! Eu tenho que descer, gente! Eu tenho que descer para pegar o papel! Ele vai pegar em você! Você vai perder! Você vai perder! Eu vou travar o carro! Não vai perder! Eu vou travar o carro! Deixa eu pegar o papel! Calma! 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 Você não vai vir para pegar o Marquinho! Ele está aqui! Não! Não vai! Quando ele está apreendido! Ele está apreendido! Vai! 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 Meu Deus! Desculpa! Quarto Malas! Desculpa! Quarto Malas! Quarto Malas! Eu não vou! Eu não vou! Não vou! Eu não vou! Eu não vou sair daqui! Gente, eu não vou sair daqui! Eu estou com muito medo! Eu estou com muito medo! Eu não vou! Eu não vou! Cadê ele? Como é que é que é que é que ele todos vocêsramrom? E o Júlio, ele pode ficar aí, gente? Se o Júlio chegar, ele vai pegar o Júlio! Eu não vou sair daqui! Ele está bem ali! Meu Deus, ele está passando! Vai para cá de antes! Ele cercou, gente! Ele cercou, gente! Não tem como! Lá vem ele! Não, eu não vou começar! Eu não vou nem trouver quando eu estar aqui! Gente, eu não vou sair daqui, enquanto ele estiver ali fora! Não marquei! Não marquei! Não! Fecha! Fecha! Trava! 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 E agora, gente? O que a gente vai fazer? Mas e daí? Se a gente pega a pista? Uma hora o jogo acaba? A última vez foi desse jeito. A gente conseguir a última, até a última, até acabar. Não! Bagageiro! Sai! 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 Vem, Alônia! Vem, amor! Vem! Vai pra cá! É pra isso! É pra subir! Vem! Vai pegar a gente! Fecha o foco! Tem porta do outro lado! E agora? Eu só tenho essa escala! Vem! 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 Sai! Fechou, fechou! Vai! Gente, eu não consigo mais, gente! Cadê? Não dá mais! Eu tô muito cansada! Tô cansada! Tô cansada também! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Gente, eu acho que o Júlio tá chegando, gente! O portão! Ai, eu não! O Júlio tá chegando! Ele vai pegar o Júlio! Fica aqui, cara! Não! Tá fechado aqui no principal e não tá escutando! Meu Deus! Ele vai pegar as ruas! Júlio! Fica aqui, cara! Não! Ele vai pegar as ruas! Ele vai pegar as ruas! Júlio! Cadê o papel? 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 O papel! Ele tirou! O dedo lá, tu puxa! Não! Me dá papel! Segura! Isso! Consegui! Não tem... Gente, eu tô... Como fugir! Ai, meu Deus! Não tem como fugir! Não! 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 Acabou, gente! Acabou! Acabou, gente! Acabou! 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 A gente vai ter que sair pelo banheiro! Não! Não tem como! Aqui, pela janela! Não! Sabe quem tá aí? Não, ué! Aqui não tem como entrar! Não tem como escorrer, gente! Não tem! Não tem! Pela janela do banheiro! Não tem! Meu Deus! E o Júlio, gente! Eu acho que ele tá no quarto! Eu acho que ele foi pra dentro de casa! Ai! 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 Meu Deus! Para! O que foi? O barulho! Olha o barulho! Escuta! Escuta! Cadê o barulho? Cadê o barulho? Ah! Shhh! É o... É o Júlio! É o Júlio! Graças a Deus! Não! Não é o Júlio! Júlio, é você mesmo, Júlio? Não! Não é! Não é! E cadê o N? Cadê o N? Ele tava aí fora! Cadê o N que foi? É ele! É o Júlio! Entra, Júlio! Entra! 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 O N! O N tá aqui, Júlio! O N! Olha aqui! Não tem pra me escapar! Amor! É o N! Eu tenho esse... De onde veio esse N, gente? Não é! É o N, Júlio! É o N! É o N! É o N de uma nossa casa! Eles estavam fugindo, Júlio! Eu e o N veio atrás deles! Ai, você não fez ninguém! Agora eu sim! UUUUUUUUIs! O que você tá me vendo aí? Uh! Meu Deus! Essas crianças tão dormindo! E agora? Você não sai daqui? Gente, vamos parar de gravar, gente... Gente, eu tô com medo! Eu tô com muito medo! Vamos ver se essas crianças tão bem, gente! Vamos lá, vamos ver aqui! O que é isso aqui? 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 Fim do jogo! Fim do jogo! Fim do jogo! O que é o fim do jogo? Fim do jogo! Fim da jogo porque acabou! Acabou! Acabou? E a gente sobreviveu! Eu também! Você escapou, cara! Tudo e só tem que passar, cara! Senhor, o amor de Deus era tudo, né? Não! Que Deus do céu! Olha aí, cara! Gente, é o seguinte, gente! Infelizmente agora o N também tá na casa da... Da... Da Jéssica e do... Do Júlio, gente! Aqui no nosso canal agora, gente! O N invadiu lá pra vocês não perder nada sobre esse jogo que é do N! Ele invadiu a nossa casa! A gente foi pra cá e ele veio atrás da Jéssica também! Meu Deus, gente! Ele tá de casa? Tás aqui, cara! A gente tá preso nesse jogo! A gente tá preso, pessoal! Eu pensava que ele ia... E ele aparece de vez em quando, cara! E se vocês... Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like! E quem é o N? E... Deixa aí nos comentários! Quem vocês acham que é o N? Quem vocês acham que é esse N? Quem é? Quem é o N? Então, gente... Gente, é isso! O jogo acabou! Mas eu acho que tem muito mais ainda, né? Não! O jogo apenas começou, minha filha, pra você! Ai, não! Desculpa! Desculpa, gente! Eu te trago isso aqui! Desculpa! 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 Tchau, tchau.